Oi pessoal, aqui estamos com um novo vídeo, eu sou a Elayne, ele é o Guilherme E o vídeo de hoje pode ser um tanto polêmico para muitos, porém a gente não pode continuar fugindo desse assunto, desse tema Muitos acabam nos perguntando e eu acho que chegou a hora de a gente falar o que a gente vê acerca desse tema Que é qual é o futuro da Argentina Aproveitando do estado de liberdade que a gente tem aqui no país A gente vive na liberdade, na democracia Eu vou aproveitar e falar tudo o que eu penso acerca da situação atual do meu país Com certeza nem todo mundo vai coincidir 100% com o que eu falo Talvez sim, talvez não, uns sim, uns não Porém, o que a gente vai falar é tudo o que a gente vê do que está acontecendo na Argentina O que a gente sente como o argentino estando no exterior Desde que eu me conheço por gente que na Argentina tem aquele lance de Do argentino tomar conta da própria dívida do país Isso é normal em todo o país, eu sei Porém o argentino está acostumado a isso A que os governos dividem o país e o próprio argentino pague as despesas Sem contar tudo o que a gente está acostumado que é o assunto da corrupção Que sempre teve e eu acredito que sempre vai ter Pior ainda, estamos no meio de uma pandemia O que tornou as pessoas mergulharem de cabeça dentro de uma pobreza Que hoje em dia está quase que incalculável E o pior de tudo é que o governo agora entrou em pleno ano eleitoral Todos nós já sabemos como funciona quando é ano eleitoral, né? Os políticos vêm e falam bonito e tudo é maravilhoso Eles vão consertar tudo, eles têm soluções para tudo E, bom, na esperança todo mundo se entusiasma com tudo isso E, bom, começam a acreditar e vem toda aquela coisa, né? E agora? Em quem que eu voto, afinal? Mas aí o que aconteceu? Tivemos a eleição, agora passa, né? E o pessoal parece como que cansou de receber a mesma mentira o tempo todo Cansou Eles agora querem algo diferente E por isso que o voto que aconteceu mostrou a realidade do que está sofrendo o povo argentino nesse momento Eu prefiro ter 10% mais de pobres do que 100 mil mortos na Argentina Isso falou o presidente Fernandes Hoje a Argentina está chegando em 120 mil mortos Lá se tornou tudo tão natural, há tanto tempo Que o governo fica dando prioridade a uma coisa ou a outra Ou a parte econômica ou a parte da saúde Acontece que nesse momento não foi priorizada nenhuma nem a outra Ficaram as duas um caos E, realmente, eu, Guilherme, estou cansado de escutar que a culpa é do Alberto Que a culpa é do Macri, que a culpa é da Cristina A culpa não é deles A culpa foi do povo que foi lá e votou sabendo o que ia acontecer Essa gente já esteve no poder Caíram e voltaram no poder E as causas abertas contra eles Estavam esperando o quê? Que as pessoas mudem em 4 anos e consigam mudar Isso se sabia o que ia acontecer e acabou acontecendo Tanto o Macri como o Alberto, que tiveram 4 anos O Macri tem 4 anos e o Alberto atualmente tem 2 anos Eles tiveram na mão a possibilidade de poder melhorar o país Eles não deram conta, não aproveitaram essa oportunidade Nesse momento temos 20 milhões de pobres 5 milhões de pessoas indigentes A quarentena mais longa do mundo Enquanto isso, o Papa Francisco diz que vai morrer em Roma e não voltará à Argentina As escolas ficaram fechadas desde março até abril de 2021 Foram, em total, 322 dias corridos sem aulas A Argentina, nesse momento, está cada dia mais longe dos principais países do mundo E mais perto das piores dictaduras Nesse momento, vemos um governo que está levando o país à beira de um abismo Durante essa pandemia tivemos roubo de vacina Tivemos vacina VIP para políticos e familiares Tivemos vacina jogada fora por erro no manuseio Tudo isso causou um escândalo O Ministro da Saúde foi lá e renunciou Enquanto eles faziam verdadeiras campanhas de medo Fazendo com que as pessoas ficassem trancadas dentro de casa Celebravam o aniversário da esposa do presidente em plena Casa Rosal As crianças não podiam ir à escola As pessoas não podiam ir trabalhar As pessoas com problemas de saúde não podiam continuar seu tratamento E não podiam velar seus mortos Até o momento foram fechadas mais de 23 mil empresas Foram perdidas mais de 231.381 empregos O microcentro de Buenos Aires fechou 50% do seu comércio Aqui na tela vamos colocar a lista de multinacionais que foram embora do país Nesse momento 180 pesos é um dólar Durante 2020 teve 36,1% de inflação No que vai de 2021 ele já leva acumulado mais de 29,1% de inflação Durante o primeiro semestre de 2021 ele já acumulou mais de 29,1% de inflação É projetado que para esse ano ele chega a 48,2% de inflação Acima do que já tinha sido acumulado em 2020 Para 2022 se espera um 33% a mais de inflação do acumulado em 2021 Agora eu vou ler um texto para vocês Embora seja impossível prever o futuro Acreditamos que na próxima década É provável que a tendência atual na Argentina seja mantida e não possa ser revertida Estas são as palavras que a escola de Harvard refere-se às razões pelas quais eles deixaram a Argentina e se mudaram para o Uruguai O detalhe A escola de Harvard estava na Argentina há mais de 20 anos Nesse momento o real futuro argentina está sem rumo Ela está sendo liderada por governantes totalmente irresponsáveis Por isso quando as pessoas me perguntam qual o real futuro argentina Eu falo que a Argentina nesse momento está sem rumo Liderada por governantes totalmente irresponsáveis O verdadeiro futuro do país está hoje nas mãos do povo E através do voto eles vão conseguir mudar essa história Somente assim, através do trabalho e do voto eles vão conseguir retomar o caminho E tudo isso possa ser contado como uma história, como um pesadelo do que o povo um dia acordou Bom gente, é muito triste ver o que está acontecendo na Argentina Eu morei lá e sei como é que é o povo E infelizmente é isso que está acontecendo E é cada vez mais o que mais eu vejo é muito absurdo Você não pode acreditar que um país como a Argentina ficou da forma que ele está Na verdade a Argentina tem um potencial incrível Ela tem terra fértil, ela tem pessoas que trabalham muito E ela é totalmente possível recuperar a sua economia Porém, antes do que isso tem que ter um governo que apoie A gente não está nem de um lado nem do outro A gente está do lado do povo A gente que é uma Argentina promissora A gente não está curtindo isso de o pessoal lá não ter mais saída E ter que vir para o Brasil para tentar achar um bom futuro para os filhos Isso aí é realmente muito triste Quando eu vim para aqui eu vim através de uma Realmente de uma crise econômica que eu tive lá E olha ali, 2001, estamos em 2021 20 anos depois, o pessoal está emigrando para aqui de novo porque lá nunca melhorou Então esse é o ponto principal A tua crise argentina não é de hoje Vem de anos e anos e anos e anos acontecendo E cada vez mais grave E a Argentina não morreu ainda porque ela tem um potencial muito, muito forte Um campo que trabalha muito e gera muito emprego Porém, se não tiver um governo que realmente brinde um apoio Ela fica jogada atrás Essa é a verdadeira realidade Por isso que fizemos esse vídeo Para comentar para vocês qual é a verdadeira situação na Argentina Para todos aqueles que querem saber o que está acontecendo com o meu país lá O que está acontecendo com isso É a realidade Esses números que a gente falou não foram inventados São números que a gente puxou dos jornais lá Então, é por isso esse vídeo Queremos que vocês tenham gostado Grande abraço para todo mundo Aquele que quer deixar sua opinião nos comentários pode deixar Aquele que está contrário ao que a gente falou pode deixar também não tem problema nenhum Mas eu acho que o que a gente fez nesse vídeo foi mostrar a liberdade que nós temos hoje no Brasil De poder falar o que está acontecendo na Argentina sem nenhum medo Lá eu duvido que eu conseguia fazer um vídeo com o meu país Grande abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo Tchau